FALAMOS DIRETO DE BARCELONA FALAMOS PARA DEIXAR ANIMADA A TORCIDA QUE VEIO AO ESTÁDIO PARA ASSISTIR ESSE GRANDE ESPETÁCULO VAMOS VER QUAL VAI SER O COMPORTAMENTO DOS TIMES EM CAMPO COQUE MARCAÇÃO FORTE EM CIMA DELE MESSE BOLA LEVANTADA POR MESSE DIVIDIU BEM, PERDEU A BOLA LUICITO SOARES MARCOS VIORENTE VOTE PRECISO E DESARMA LEONEL MESSE DA POR ELEVAÇÃO É PRO DEMBELÊ ATENÇÃO PRA FAZER E DESEMPATAR O ATLÉTICO DE MADRI PERDE A BOLA ERRA O PASSE FELIPE COTINHO ÓTIMA ENFIADA DE BOLA SAI BEM O GOLEIRO PEGA A BOLA ENFIADA CHEGA ANTES DO ATACANTE LEMAR COQUE SOARES TÁ LIVRE PODE DESCER PELO LADO VEIO TRANQUILA SAI FICA COM ELA SERGE ROBERTO DEION RECUPERAM A POSSE PASSE INTERCEPTADO E ERA PERIGOSO DEMBELÊ SERGE ROBERTO COTINHO FRANK DEION TROCA DE PASSES NO CAMPO DE ATAQUE QUE ELES VÃO TENTANDO ENVOLVER A DEFESA ADVERSÁRIA GRISMAN COM ELA RECUPERA A DEFESA NUMA BOA O SOARES TEM OPÇÃO DE PASSE SÓ FAZER PRA PASSE À FRENTE REBATE O GOLEIRO Atenção TEM SOBRA SERGE ROBERTO LEONEL MESSI DEION BOLA ERGUIDA É PRO GRISMAN BOA BOLA É PRO GRISMAN BELA DEFESA SEGUROU FIRME JOÃO FÉLIX LEU BEM SE POSICIONOU E CORTOU A BOLA BOLA MESSI PUXA O ATAQUE O OLHO NELE MESSI GOOOOOOOL DO BARCELONA SAI O PRIMEIRO GOL DO JOGO VAMOS VER VAMOS VER SE OS CATALANS MANTEM O RITMO E AMPLIAM ESSE PLACAR SAIDA DE BOLA O PLACAR BOL ENQUANTO É DO BARCELONA MESSI PASSE INTERCEPTADO BOA LEITURA DE JOGO MESSI NEION COM A BOLA ENTRADA LIMPA RECUPERA RIMENES O ATLÉTICO DE MADRI TRABALHA A BOLA CABEÇA NO LUGAR E BOLA NO CHÃO SUÁRES PARTIL TÁ NO ATAQUE LEMAR COM A BOLA OPA PULOU O CARRINHO PRA EVITAR O CHOQUE CARRASCO ESSE É CHOON FELIX BOMA INTERCEPTAÇÃO ELE LEU BEM A JOGADA LENGLÊ JORDI ALBA VEM ATLÉTICO DE MADRI É FALTA MAS O ÁRBITRO DEU GOOOOOOOL NÃO QUIS NEM SABER DE DOMINAR PEGOU DE PRIMEIRA E MANDOU PRO FUNDO DO GOL CAIO A BOLA VEIO PERFEITA E SOBROU HABILIDADE PARA CHEGAR BATENDO TÁ GASTANDO A BOLA MAIS UM PASSE CERTO NA CONTA DELE SAI JOGANDO ABERTO PELA LATERAL LENGLÊ TÁ PRECISO HOJE NÃO ERRA NADA BUSQUETS SERGIO SERGE ROBERTO PICUETE PERDE A POSSE DE BOLA O BARCELONA INTERCEPTADO LEONEL MESSI FENOMENAL A PONTE DO GOLEIRO INCRÍVEL BATENDEU JÁ PARECIA VENDIDO NO LANCE ELE SE RECUPERA MESSI ESCANTEI O BATIDO MANDA PRA LONDE E DÁ NA CARA DELA DE SOCO FRANK DEION BUSQUETS EM DIREÇÃO O BOL BATEU BATEU PRO GOL ACABA O PRIMEIRO TEMPO